Música Música Vaqueiro Tua vez e tua honra Na derrubada do pão Na escrita tua glória Música Venha ver Sorbinho Na rua principal Tô de bandeira É perigo e turvinho É dia de vaquecer Música Música Viola camarada Vai para o teu cantar E conta pra trazer Te a cama maqueteada Que a cidade em pé Teve mesmo uma história Que nem sei contar Cantar, falar, gembrar Gitar Oh, oh, oh Abra lá Música E a vaqueira Tua vez e tua A derrubada do pão A escrita tua glória Música Música Vem a ver Sorbinho A rua principal Tô de bandeira Música É perigo e turvinho É dia de vaquecer Música É perigo e turvinho É dia de vaquecer Música 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 Música